Olá, começamos esta edição do Telesur Notícias no México, onde uma vigília serviu para comemorar o tradicional Dia dos Mortos e protestar contra a violência que já deixou mais de 50 mil vítimas nos últimos seis anos. No Anjo da Independência, na capital mexicana, velas e cruzes simbolizavam os mortos, vítimas da guerra entre o Estado e o crime organizado. A atividade de 24 horas de jejum e orações foi organizada pelo Movimento Pela Paz com Justiça e Dignidade. E além de fazer uma homenagem às vítimas, eles também pedem a um Estado que acabe com a impunidade no país. Houve muitas mortes pela guerra contra o narcotráfico, por isso planejamos essa homenagem coletiva monumental para fazer contato com todas essas vítimas, que, penso eu, são nossos mortos. E isso é o que pensam todos que estão aqui. E esse é o momento para lembrá-los, para visibilizá-los. A alegria com que os mexicanos comemoram o Dia dos Finados deu lugar à tristeza e indignação da população que sofre com a violência no país.